Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá. Em meu socorro me esconderei, nas asas de Deus, Seu amor é grande. Sempre acolho os seus, quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e a ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir, sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer, não vou temer, vou caminhar, Deus vai me ajudar. Todos teus inimigos, envergonhados serão, quando lá da glória, Deus te exaltar. Não dê ouvidos não, alvo e o tentador, que faz de tudo, pra você parar. Levante agora a tua voz, clame forte ao Senhor, Ele pode, Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder, falta pouco pra você vencer. Seguirei, seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Seguirei, Ele tem nas mãos a forçar, Ele tem nas mãos a forças pra vencer, não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a forçar, Ele tem nas mãos a forças pra vencer, não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar.